O mercado de games vem crescendo a cada ano e pensando nas exigências do mercado e na capacitação das pessoas, o Senac MS realiza o curso técnico de programação de jogos digitais. O processo de criação de jogos digitais divide-se basicamente em três etapas, o game ou level design, concepção e modelagem e a programação. Game ou level design, praticamente o roteiro onde se escreve como o jogo vai acontecer, os desafios e sistema de pontuação. Concepção e modelagem, onde você tem o artista 2D ou 3D que vai criar toda a parte visual e gráfica do jogo, modelagens e animações 2D ou 3D. Programação, responsável em juntar a parte criada pelo artista com a parte criada pelo roteirista e fazer tudo isso funcionar, criando as codificações necessárias para se criar o jogo em si. O mercado de jogos hoje, ele já fatura, ele já movimenta mais do que a indústria do cinema e da música somados juntos, chegando a gerar em média até 30 bilhões de dólares por ano. Hoje existem várias opções de plataformas para o desenvolvimento de jogos, nós temos por exemplo os consoles, que são os videogames, os computadores e agora também os smartphones e tablets, que estão cada vez mais robustos e de fácil acesso. O mercado brasileiro de games está em crescimento acelerado, cada ano os números aumentam e já se tornou o foco das grandes empresas, dos grandes estúdios americanos. O desenvolvedor pode tanto desenvolver por conta própria em sua casa, desenvolvendo para PCs, smartphones ou tablets, como pode ingressar para uma empresa e trabalhar nessa empresa como desenvolvedor. Uma das empresas que está vindo para o mercado brasileiro é a Ubisoft, uma gigante dos games que está iniciando o desenvolvimento de diversos jogos em território nacional. Hoje já existem várias empresas de games no Brasil, essas empresas estão ajudando o mercado nacional de desenvolvimento de games e o Brasil hoje já exporta games para grandes estúdios internacionais. O profissional também pode trabalhar para empresas, mas da sua própria casa, de forma terceirizada. Durante o curso, o aluno vai aprender a desenvolver jogos desde o início, da sua concepção, da ideia inicial, passando pela elaboração de documentações técnicas, estudo das legislações brasileiras sobre jogos eletrônicos, criação de roteiros e storyboards, produção de concept artes, modelagem e animação 2D e 3D. Vai aprender também a como produzir as trilhas e efeitos sonoros para os jogos. Vai passar pelo processo de programação do jogo, programando os controles, movimentação dos personagens, a física do jogo, sistemas de pontuação, desafios e inimigos. Vai aprender a fazer o debug, os testes, até por fim, chegar à publicação dos jogos criados. Dentre todas as ferramentas abordadas durante o curso, podemos citar o Unity 3D, que é a Engine, o motor de jogos que iremos utilizar, tanto na produção de jogos 2D, como de jogos 3D. O Maya e o Blender, para modelagem 3D de personagens e cenários. E o Photoshop e o Fireworks, para produção de imagens e texturas usadas durante a produção desses jogos. O curso técnico tem a duração de mil horas, e ao final do curso, os alunos terão total capacidade e competências para ingressar no mercado de trabalho e desenvolver seus próprios games 2D ou 3D. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso site, lembrando que você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas ou assistir mais vídeos. É o Festas e Eventos TV, sempre junto com você. O Testament tem, sempre junto com você.